Ele é o filho de pastor Certo Filho de pastor você sabe né Vamos lá, Caio nasci na igreja, é longo, mas é legal Nasci na igreja presbiteriana, meu pai é pastor Então eu cresci mastigando a Bíblia Porém sempre fui questionador e sempre me incomodou E sempre me incomodo Ou de algumas questões que não faziam sentido ao Evangelho verdadeiro de Jesus Porém em um determinado ponto da minha vida Entre tomar algumas dúzias de remédios e usar um tratamento alternativo No caso a cannabis medicinal Comecei o alternativo E junto a minha família em segredo Até aí tudo bem Depois de uma depressão de meu pai e da sua cura Fomos movidos a uma igreja mega tradicional Onde haviam seis pessoas Logo em três meses eram cinquenta E aos seis meses Botaram ele pra fora Pelo seu avivamento Entre aspas A igreja voltou a ter seis pessoas As que botaram ele pra fora E eu que já havia pulado fora antes de tudo acontecer Pelo tradicionalismo doentinho Comecei uma Conheci uma enviada de Deus E comecei a me relacionar com ela Ela me convidou a frequentar a igreja dela Igreja Novo Israel E eu músico Conheci uma enviada de Deus Conheci uma enviada de Deus Ele usa esses termos bem evangélicos Ela me convidou a frequentar a igreja dela Igreja Novo Israel E eu músico em uma semana já estava tocando Porém logo comecei a me incomodar Uma igreja neopentecostal Já não concordava com dogmas presbiterias Imagine lá porém Meu amor em Cristo Fazia com que tudo fosse tolerado Sabe Caio? Imagine lá Porém meu amor em Cristo Fazia com que tudo fosse tolerado Até que o ministro do louvor Descobriu o meu segredo O uso da cannabis Como iniciado há 4, 5 anos De certa forma tirei Perdão De certa forma tirei um peso de mim Ele não me condenou Nem o pastor Porém eles acham que eu preciso de um milagre Que isso é um demônio E que um dia eles irão me ver tocando Como são Eu e minha namorada Agora já não concordava com muita coisa mesmo Mesmo depois disso Aí ficou mais fácil aguentar Até que duas noites atrás O Espírito Santo me levou até o seu canal No Youtube A minha cabeça explodiu Eu cresci ouvindo falar de você Caio Porém não sabia de sua TV E nem nada disso Parece que Deus revelou Quando eu mais precisava Minha vida mudou Do dia para a noite Me sinto liberto Leve E não só eu Minha futura esposa também Que bom Parecemos duas crianças Amém Descobriram o doce Mais doce Amém Fomos quebrantados Por suas palavras Amém Estamos transbordando E só temos a agradecer a Deus Por ter te colocado na nossa vida Amém Quando mais precisar Amém Porém estou engajado lá na igreja Tentecostal Amém O que eu devo fazer Caio Queremos correr de lá o quanto antes Porém como Caio Muito obrigado de coração Que Deus abençoe a todos vocês a cada dia mais Bom Eles só tem que sair de lá Se lá For um lugar Que faça mal a eles Não há Nenhum dogma De que uma vez que eu tenho entendido o evangelho Eu não posso mais fazer parte de nenhuma instituição Chamada igreja Não Isso aí é fanatismo Anti-institucional Não é essa a questão Nunca foi Pelo menos da minha parte Nunca foi Jamais será A questão é Esse agrupamento Entende direito o evangelho Ensina direito o evangelho Vive minimamente com Responsabilidade Com lucidez Com sobriedade Ensino da palavra O problema me parece Aí É Com o quanto eles tolerem Você faça uso medicinal da cannabis Para as deficiências Que você aludiu no início Da narrativa dessa carta Eles no entanto Entendem Que esse uso Coloca você Na condição de um subredimido De um servo de segunda categoria De um filho Adotado No grande Do ponto de vista deles Como se Tudo em Deus Não fosse meramente favor Mas como na cabeça Deles Nem tudo é favor Tem muito mérito Humano Eles acham que você Foi acolhido Apesar do seu abuso É porque Deus é tão bom Tão bom Tão bom Que por causa Dessa bondade Ele tolera você Coitado doente Tomando E consumindo Cada abissetiva medicinal Porque pra eles Isso é o fim da picada Então Essa é a opressão Essa é a interpretação Vai depender De como é que você Reage a isso De modo que Eu não teria pressa De nada Se você Descobriu Faz dias Apenas Deixe tudo Ganhar raízes Pra você Não ser uma terra De pouca duração Pra você Não ser esse chão Que logo se alegra Se alegra Se alegra Mas Que não aguenta As implicações Da paulada Da perseguição Por causa do evangelho Que virá Por enquanto Querido A cada abissetiva Pra uso medicinal É bobagem Você quer ver? Basta eles descobrirem Que você me descobriu Que você vai ver Que cada abissetiva Passa a ser Coisa nenhuma Você vai ser Perseguida Na hora que você Descobriu O canal de vídeo Caiofabio Vídeos.com Descobri lá O mural dele No facebook Acabei caindo Dentro da VemVTV.com.br E descobri Também o site dele O caiofabio.net Estou lendo 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 A minha vida Está mudando Meus grilos Estão acabando Tem uma pacificação Tomando conta de mim Aí meu querido Aí se você Chegasse e dissesse Pastor Estou fumando Crack Ia ser menos Importante Para o pastor Do que dizer Estou comendo Do alimento Que o irmão Caio Em nome do evangelho Tem servido E oferecido Aí para eles Meu amigo Eu sou a droga Das drogas Eu sou o Crack Dos santarados Eu sou a abominação Dos auto-justificados Eu sou o grande escândalo Dos que são Senhores e reis Do exemplo Moralista E da jactância Eu sou a perturbação Da perturbação Daqueles que na sua insegurança Vêm na minha liberdade De ser Crer Pensar Praticar E afirmar Algo que os molesta Tanto que os faz Sentirem-se Relativíssimos E por isso Eles me odeiam Sem nem saber A razão Eu os compreendo Eles é que não me entendem Jamais Então Nesse dia Que vai ser difícil Para você Portanto Meu querido Não precisa Apressar esse dia Para os outros Se para sua esposa Ou para sua futura esposa Ou namorada atual Ainda é importante ir lá Ou qualquer coisa Façam conforme A espontaneidade Do coração De vocês Mas não precisam Transformar O encontro Que vocês tiveram aqui Com o material No evangelho Que eu disponibilizo Transformar isso Num ataque Nem num libelo Nem num enfrentamento Nem nada disso Isso é para fazer bem A vocês Não para se transformar Numa espada Ou nem para se transformar Naquele Naquela coisa Naquele cão terrorista Que pegou O torpedo Que pegou agora O núomes Que pegou O poder E saiu por aí Tá-ta-ta Tá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Como tem Muita gente Que faz Então não deixe Que a bendita surpresa surte você em nenhuma perspectiva, ao contrário, desde que a palavra ponha raízes, que é para você não ser apenas um cara que pela falta ainda de maior compreensão da luta à volta, não venha a ficar profundamente escandalizado com a reação que chega a você se você sair por aí deixando os fogos emanarem em todas as direções. Aí vai ser duro para você, vai ser perseguição e eu não quero que o seu coração enfrente apertos antes da hora. Então não procure dificuldades, mas por outro lado, siga com simplicidade o seu coração. Se chega uma hora aí que você e a sua companheira futura esposa digam, não dá mais, para nós é uma violência a nossa consciência. Então meu querido, fique em casa, vão lendo a palavra todos os dias, orando, meditando, lendo esse material todo que você descobriu, vendo, ouvindo. E se vocês têm carinho por outros irmãos e por pessoas e têm essa vocação gregária de aproximar outros, comecem a convidar gente boa, gente não complexificada, não para discutir opinião, nem para provar pontos. Pessoas que estejam também buscando uma comunhão simples, fraterna, em torno da mesa, do partido pão, das orações, da palavra, sem nada oficial e contudo profundamente existencial, na sua sinceridade, na sua pureza, conforme o Espírito do Novo Testamento. Então faça isso, mas deixe, deixe a vida levar você, no sentido de que o Espírito vai te conduzir, em nome de Jesus. Diga, ó Deus da vida, vem me levar, ó Deus da vida, leva ele. Ele vai te levar, tá meu irmão? Vamos começar a caminhar juntos. Você só chegou, tem um chão enorme de compreensões, de sossegos e pacificações, para serem alcançados por você, no Senhor Jesus. Amém.